Fala galera aqui do canal da Freedom, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Freedom Point, dessa vez aqui em clima natalino Trouxe o senhor Noel aqui pra poder fazer parte do nosso Freedom Point Ele está aqui todo animado e contente E sim, estou usando a mesma camiseta de algum Freedom Point aí passado Por quê? Porque eu não tomo banho Na verdade não galera, eu até tomo banho sim de vez em quando Mas é que todo mundo tem aquela camiseta de guerra Naquela camiseta que assim, ah você não sabe o que você vai usar Então você pega e coloca aquela camiseta lá porque provavelmente ela não vai ficar boa Essa é a minha camiseta de guerra Toda vez que eu não sei o que eu vou fazer ou o que eu vou usar No caso sempre, eu sempre coloco essa camiseta Que ela me deixa estar Então como hoje é natal, eu quero desejar pra vocês aí Um feliz natal, um próspero ano novo Que vocês possam comer muitos festas da Perdigão, da Sadia Uns peru de natal Se vocês quiserem me convidar aí pra uma feira de natal Olha, eu estou aceitando, tá? A gente não sabe se vai passar o natal ainda Tá muito triste, não sabe nem se vai ter comida Se vocês quiserem chamar eu e o neto aqui, ó Da oi, ó A gente aceita, tá bom? Chama a gente pra comer um peru, por favor Mas enfim, deixem de enrolação Vamos para o vídeo, né? Que importa Vamos para as notícias de hoje E vamos começar falando sobre Star Wars, galera Star Wars que lançou aí Esses tempos atrás Esses dias atrás aí Que foi um sucesso Que o meu sobrinho, filha da puta Me contou já quem morre no final Eu fiquei muito puta Fiquei perda a vida Tô perda a vida até agora Porque eu não Eu não assisti o filme, tá, gente? Isso aí, eu sei Podem jogar pedra em mim Eu não assisti Star Wars ainda Mas é que eu não tive tempo, sabe? De ir no cinema Mas eu quero assistir Porque, olha Estão falando que o filme ficou muito bom E a gente sabe que foi bom Porque os números não mentem, galera E pra vocês terem uma ideia De quanto o filme fez, assim De grana, né? De quanto os caras lucraram Só no primeiro final aí de semana Do lançamento do filme Eles deram 528 milhões de dólares O que bateu aí o recorde Do filme Jurassic World, né? Onde eles fizeram 524 milhões de dólares E uma curiosidade legal que faz a gente ver Que o filme Star Wars fez E tá fazendo muito sucesso ainda Que vai bater ainda muitos mais recordes É que no filme, né? O Jurassic World Ele foi lançado simultaneamente na China Coisa que no Star Wars não aconteceu Só vai ser lançado na China no dia 9 de janeiro Então tem muito show ainda Tem muito dinheiro pra esse filme ganhar, entendeu? Porque, vamos combinar, né? A gente, a China é um dos maiores mercados, né? Então, é, minha galera Vai ter muito dinheiro rolando por aí Se vocês quiserem me dar 1% Eu tô aceitando E a China é grande mesmo, né, galera? Tanto que a gente sabe da capacidade Dos pequenos chinesinhos, né? Enquanto você pausou aí o RedTube Pra vir assistir aqui o Freedom Point Nós temos um chinês lá se matando Aventando um novo celular Uma nova internet Alguma coisa Então vamos torcer Pra que a China continue, né? Dominando o mundo Porque senão a gente vai ficar Sem internet, sem celular Esse computador A gente vai... Não vai ter mais tecnologia Porque tá tudo vindo da China, viu, gente? Pelo amor de Deus, hein? E a equipe do Jurassic World Fez uma homenagem, né? Pro Star Wars Nosso querido diretor Maravilhoso, lindão Vai colocar aqui, ó Em algum lugar pra vocês Essa imagem Que os caras, né? Reconhece quando trabalha bem feio E falando um pouquinho mais aí Sobre Star Wars, né? Sem dar muitos spoilers Ele quebrou vários recordes E atingiu barreiras Que a gente não tava acostumado a ver, não Pois seu elenco principal É formado por um latino Um negro E uma mulher E falando especificamente da Rey Que é interpretada aí Pela Daisy Ridley A gente consegue ver Que ela roubou totalmente A cena do filme Mas não Por mostrar seu corpo Por ser totalmente Sei lá Gostosinha E bonita Porque em nenhum momento O filme deixou isso claro, né? Em nenhum momento O filme exaltou isso Mas sim pelas suas atitudes E pelo seu senso de moral E muitas brincadeiras, né? De preconceito aí São feitas, né? Pra ela no filme, né? Dos outros personagens Falando que ela não era capaz De fazer certas coisas Mas que a gente vê Que no fim Ela é capaz sim De fazer E até melhor que eles E a nossa segunda notícia De hoje É sobre Star Trek Pois é, galera Esse fim de ano Tá demais É trailer de tudo Quanto é filme saindo E mostrando que 2016 Vai tá foda Vai estar foda Vai estar eu e Neto Tendo que pegar Latinha na rua Sabe? Vender coisa no metrô Pra poder pagar Tanto cinema Que a gente vai ter que ir Pra poder assistir, cara Vai ser difícil Entendeu? Olha, Neto Se prepara, hein? Que vai ser foda Pois é, galera O trailer aí De Star Trek Sem Fronteiras Lançou E mostrou que O filme tá totalmente diferente Dos filmes anteriores Ele vem mostrando Muitas cenas de ação E dando uma valorizada No humor Os fãs dizem Que essa mudança toda Se dá ao novo diretor Do filme, né? Que é o Justin Bing Que também foi responsável Por dar uma cara nova Ao filme Velozes e Furiosos Então vamos ver Se ele manda bem Mesmo na direção Mas ele já ganhou uns pontos Por não ter chamado Van Dizzy pro filme, né? E lembrando você aí Se você quiser Ver o trailer Nós vamos deixar aqui Pra você embaixo Na descrição E nosso Freedom Point Termina com a última notícia Bem polêmica Não são mamilos Mas chega a ser Tão polêmica quanto Tá sendo feita uma peça De teatro Sobre Harry Potter Lá na Inglaterra Onde os personagens Eles estão Com uma idade Bem mais avançada Do que a dos filmes Mas o que chamou Mesmo a atenção Nessa peça Que foi mesmo Dada a polêmica É que a Hermione A atriz que faz O papel da Hermione Ela é negra E aí algumas pessoas Alguns fãs Acabaram questionando Falando que nenhuma parte Do livro Diz que a Hermione É negra Mas a autora Do livro A JK Rowling Fez questão De se pronunciar No Twitter Sobre essa escolha Dessa atriz E ela disse A seguinte frase Olha Olhos castanhos Cabelo crespo E muito inteligente Pele branca Nunca foi especificado Rowling ama A Hermione negra E com essa frase A autora do livro Dá um tapa Na cara da sociedade Porque não é A cor da pele Que vai fazer A personagem Ser outra personagem E sim as atitudes Então já que as atitudes Delas estão legais Estão de boa Fazam ser a Hermione Certinha Como nos livros Eu achei uma ótima escolha Porque vamos combinar Né gente Em pleno 2015 Quase 2016 A gente ainda Tem muitos preconceitos Contra os negros E os papéis Que eles fazem Tanto em cinema Tanto na televisão Novela Série Nunca é um papel Assim Tipo Bem sucedido E tal E pô A Hermione Ela é a principal Ela está entre As possibilidades principais Então eu achei super legal Acho que Todos aí Que estão envolvidos Nesse meio Da gramaturgia Será que posso dizer assim No teatro Eu acho que eles deveriam Dar mais valor também Aos negros Que fazem um trabalho Excepcional Assim como os brancos Porque não muda nada Né gente Não é a cor que vai mudar E eu vou ficando por aqui Galera Espero que vocês tenham Curtido esse Freedom Point Não se esqueça Do seu like aí Favorito De deixar um comentário Que é muito importante Pra gente A sua Sua interação Aqui com nós E claro Não se esquecer De que segunda-feira Tem o sorteio semanal Quarta-feira Tem o Freedom Connect Sexta-feira Nós temos aqui O Freedom Point É isso Espero que vocês tenham Curtido de verdade Espero que vocês também Curtam agora o Natal Né gente Possam comer um Peru delicioso Sem segundas intenções É claro E eu vou ficando por aqui Com o meu Papai Noel Meu amigo Noel Nós vamos passar o Natal É isso gente Beijo e Feliz Natal Ho 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 Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto